Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira, no cruzamento entre as ruas João Lili Círico e a Avenida Brasil, no bairro Coqueiral, em Cascavel. Segundo informações, um rapaz seguia com um patinete elétrico quando foi atingido por um veículo. O patinete ficou embaixo do carro após o acidente. Os socorristas do SEAT prestaram atendimento ao condutor do patinete, que teve contusão no Cox. Ele foi encaminhado até a unidade hospitalar. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.